Fechada! Fez o parte de cabeça a zaga Tirou o pericite É dramático o jogo É com emoção até o último Gente, grande emoção aqui na vaquejada do Viana Que está sendo aqui apresentada no telão O jogo da seleção brasileira Nesse momento os vaqueiros que estão aqui curtindo A vaquejada do Viana Estão participando aqui desse momento Do jogo do Brasil através de um telão A emoção muito forte Todos os participantes que estão aqui Na vaquejada do Viana Curtindo e aguardando que o Brasil Faça esse gol no finalzinho do segundo tempo E que possa Toda a seleção e o nosso Brasil Curtir nesse momento E o Brasil precisa Ganhar essa partida Para se garantir Nas quartas finais da seleção brasileira Na nossa Copa do Mundo de 2022 É muito emoção aqui na vaquejada do Viana Aqui os vaqueiros participando da vaquejada Todos eles estão aqui Desse lado aqui Debaixo da barraca E esse último momento aqui Fica aqui debaixo de saúde E fica aqui ó Momento bacana Onde os vaqueiros estão aguardando Que a seleção brasileira Faça esse primeiro gol Ou quem sabe aí Que não saiu o gol Deve ver a partida Do próximo tempo aqui né Isso aqui vai ter que ser Uma decisão dessa partida E aí vamos aguardar Que o Brasil possa fazer esse golzinho aí Nos últimos minutos do segundo tempo Eita Prorrogação já ó Vai ser prorrogação Para esse momento Da vaquejada do Viana Aqui É provocação da seleção brasileira Esse momento Que a galera está aqui Curtindo aqui O gol Na seleção brasileira Aqui na vaquejada do Viana Toda a galera Curtindo aqui E aguardando Essa emoção Desse gol Que ele possa sair aqui No segundo tempo Da seleção brasileira Aqui no Parque de Ano É muita emoção É muita paixão É vaquejada É futebol Reduz a emoção Que segura Todo o Nordeste Nenhuma reunião Nenhuma concentração E apaixonados pelo forró Apaixonados pela vaquejada E também pelo esforço Eita de acoração Da vaqueirama Que está curtindo aqui A vaquejada do Viana Vai sair Vai sair o primeiro gol O Brasil está avançando muito Que bom Ele vai conseguir fazer esse gol Nem mais já o que Chega com a bola de alta Passa ali Para o amigo E aí Posso dizer que agora Sai o gol do Brasil É Antony Abriu para Canho Lá está Antony E aí Vitor foi na torre Vamos lá Amo E aí E aí E aí E aí